E aí galerinha do canal, estão prontos para uma aventura açucarada? Serão mais de 20 jogos em 3 níveis de dificuldade diferentes para você se deliciar. Então já se prepara pois o Kiss de hoje está doce que nem mel. Número 1. Vamos começar com o nível mais fácil para você pegar o jeito. Encontre o sorvete diferente. Aqui está ele. Bem fácil essa, não é mesmo? Número 2. Jogo da memória. Memorize os bombons. Em que número está o serenata de amor? Acertou quem disse número 3. Número 3. Jogo de atenção. Descubra qual doce se repete. Os que se repetem são esses dois aqui. Número 4. Descubra o doce pelos emojis. Já deixa um like e se inscreva no canal. Quem disse pé de moça acertou em cheio. Número 5. Hora da festa. Olhe bem a imagem e tente descobrir qual é o maior brigadeiro. O maior é esse aqui. E você? Acertou? Número 6. Descubra os dois erros desse mascote. Aqui estão os erros. E você? Achou a tempo? Número 7. Descubra qual é o correto. Quem disse que a caribe acertou na mosca? Número 8. Agora que você pegou o jeito vamos dificultar um pouquinho. Esse é o nível 2. Encontre duas balas diferentes. Aqui estão elas. Conseguiu achar a tempo? Número 9. Memorize os pirulitos. Em que número está o pirulito roxo? Se você disse número 3 você acertou. Número 10. Teste de atenção. Descubra qual dos doces se repete. Os que se repetem é esses dois aqui. E você? Achou? Número 11. Descubra qual é o doce pelos emojis. Se você respondeu pão de mel parabéns você acertou. Número 12. Hora da festa. Olhe bem a imagem e. Tente descobrir qual é o maior brigadeiro. O maior é esse aqui. E você? Acertou? Número 13. Descubra os três erros do dadinho. Aqui estão os erros. E você? Achou a tempo? Número 14. Olha a imagem e descubra qual é o correto. Deixe um like no vídeo e tenha muita sorte na vida. Quem disse que a alternativa número 3 acertou na mosca? Número 15. Vamos dificultar ainda mais. Esse é o nível 3. Encontre três Nutellas diferentes. Aqui estão elas. Conseguiu encontrar? Número 16. Memorize os doces. Em que número está o sorvete de Kit Kat? Acertou quem disse número 9. Número 17. Jogo de atenção. Descubra qual dos doces se repetem. Os que se repetem é esses dois aqui. E você? Achou a tempo? Número 18. Descubra qual é o doce pelos emojis. Já deixou o like no vídeo? Quem falou pão de sonho acertou na mosca? Número 19. Hora da festa. Olhe bem a imagem e... Tente descobrir qual é o maior brigadeiro. O maior é esse aqui. E você? Acertou? Número 20. Descubra os quatro erros desses mascotes. Aqui estão os erros. E você? Achou a tempo? Número 21. Olhe a imagem e descubra qual é o correto. Quem disse que a Tik Tok acertou na mosca? Número 22. Memorize as gelatinas. Em que número esta de Sabor Amora? Em que número esta de Sabor Amora? Acertou quem disse número 10. E chegamos ao final de mais um Kiss. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Kisspanda.